A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Curva à esquerda. Semana passada, meu guia turístico me contou sobre um carro clássico abandonado em um celeiro por aqui. Sim, eu gosto de excursões com guia. O que tem? A gente aprende um monte. Quando for seguro, dê minha volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Horizon, conseguimos! Passamos pelo longo e gelado inferno. Agora é hora da grama crescer, as flores desabrocharem, as chuvas transformarem as estradas e as áreas do festival em lama-sal. Os shows voltarem ao ar livre. É hora da primavera! Mr. Jam já está emergindo na caverna em busca de batidas e ritmos pra alegrar as multidões. Então fiquem ligados bem aqui na Block Parry. Isso vai ser divertido. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Aqui é a Block Parry. Eu sou seu apresentador, Mr. Jam. E está ficando escuro lá fora, Horizon. Se eu estivesse no meu antigo show noturno, estaria enfileirando as listas, acertando com os convidados, se preparando pra entrar ao vivo pra todo o Reino Unido. É basicamente o que eu faço agora, mas com uma grande vantagem. Naquela cabine, não dava pra ver o pôr do sol. É, eu gosto daqui. O reservatório de Tarant tem uma linda trilha que serpenteia pela floresta ao longo da marcha. Longa caminhada, porém, muito mais rápida fazê-la com um jaguar. É. Em 400 metros, curva à esquerda. 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 Em 100 metros, curva à esquerda. Se encontrou, estou indo já para aí. Encontrou? Não vá abrir sem mim. Olha só aquilo, é um Spitfire. Não o avião, é claro. Pode não parecer agora, mas esse carro foi uma obra de arte do design britânico, de deixar orgulhoso. Vou pedir para alguém levá-lo de volta. Toda essa conversa sobre a Grã-Bretanha me dá vontade de viajar. Muito bem, chegou a hora. Tem uma estrada de lama supostamente intransitável, uma equipe de motociclistas de motocross e uma necessidade urgente de ver o que você faz com isso. Me encontre na linha de chegada. Tchau. 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 Seguro, dê meia-volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. De volta a Pockbar e eu sou seu apresentador, Mr. Jam. Seguro, dê meia-volta e retorne. Seguro, dê meia-volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda Em 100 metros, curva à esquerda. Em 100 metros, curva à esquerda Em 100 metros, curva à esquerda Em 100 metros, curva à esquerda. Em 100 metros, curva à esquerda Em 100 metros, curva à esquerda Em 100 metros, curva à esquerda E 400 metros, curva à esquerda. 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 Você chegou ao destino. 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 Legenda Adriana Zanotto Curva à esquerda Curva à esquerda Pisa fundo Mista Jan Brasil Rápido Bem-vindo de volta a Pock Parry, meu nome é Mista Jan Acabei de receber um e-mail do festival com a lista dos pilotos que passaram para a quinta rodada da série de corridas na Terra Não vou ler porque se você não estiver nela, provavelmente não quer que eu fale para todo mundo pelo rádio E se você estiver lá, provavelmente já sabe que tem talento Grande abraço para todos que chegaram tão longe Vamos escutar essa Na rotatória, pegue a terceira saída Enquanto for seguro, dê meia volta e retorne Você chegou ao desse chino Você chegou ao desse chino Música 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 O que é isso? 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 Você chegou? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?